Guel, eu tô chegando cada vez mais perto de descobrir suas tramóias. Eu sinto muito, sabia? Eu não queria que fosse assim não. Eu sinto muito por você, por seu pai e por sua mãe. Podia ser tudo tão diferente. Camila! Camila, para ela! Mas não morre mais. Camila! Ô Cam... Eu tô precisando muito conversar com a senhora, dona Camila. Você tava revelando umas fotos. É, eu tenho uma conversa muito importante pra ter com a senhora. Não é? Que jeito mais sério de falar. Ô Camila, eu... Eu estive com o meu pai ainda agorinha, sabe? Ah é? Me diga, você esteve com o Ricardo? É. E depois de ter conversado com ele, eu só podia vir aqui conversar com você. Né? Quer dizer que ele te contou? Contou. Contou, sim. É por isso que eu estou aqui. Depois do que aconteceu, eu só podia ir lá falar com ele, Guel. E por quê, Camila? Porque depois do que eu vi, você roubando um quarto do Degas no museu e sendo preso pela polícia, eu me senti na obrigação de falar com o Ricardo. Ah... É, mas era como eu desconfiava. Foi você! Foi você! Ah! Eu desconfiava por quê? Você tá querendo me dizer que ele não falou nada? Não, ele não disse o nome. Ele só disse que alguém contou pra ele o que tinha acontecido, mas não disse o nome. E claro que só podia ser você. Fui eu, sim. Fui eu e eu acho que eu fiz muito bem, porque ninguém podia imaginar que você ia se sair tão bem com a polícia. Aliás, é muito bom você estar aqui agora, porque você vai poder me explicar direitinho o que foi que aconteceu. Que explicar? Que explicar? Eu nem sei do que você tá falando. Explicar o quê? Você é que vai parar de se intrometer na minha vida, entendeu? Vai parar com isso. Eu te prometi que eu ia descobrir tudo, Guel, e eu vou. Cadê o quadro do Degas? Hein? A polícia ficou com o quadro, que eu vi. E no jornal disse que ele foi roubado. Que história é essa? Por que você não pergunta pra polícia, Camila? Pergunta pra ela. Camila, esse foi o último aviso que eu te dei, tá? Você querendo dizer que agora é guerra? Não. Agora é um salve-se quem puder. Você não vai sair daqui a cima. Você não pensa que você vai sair daqui? Arriba-se, Camila. Arriba-se. Arriba-se. Deixa-me agora. Você não pensa que pode esperar. Arriba-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho